E a campanha de vacinação contra a febre aftosa segue até o dia 30 deste mês. E é sobre este assunto que eu converso agora com o Vicente Barreto, ele que é diretor de defesa animal da ADER. Seja bem-vindo ao AmazonSat. Faltando menos de 10 dias para finalizar a campanha, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço sobre todo o procedimento. Estamos na reta final da campanha de vacinação. A gente tem percebido que o produtor tem correspondido a esse número, ele está avançando. Agora mesmo tivemos a informação que no sul do estado existe uma grande movimentação de vacinação. Aqui para o norte, por questões climáticas, a gente está percebendo que o produtor está demorando um pouquinho mais. Até para esperar que a chuva firme um pouco mais e fortaleça o seu rebanho. Mas a gente está precisando avançar um pouco mais na vacinação. A gente está com em torno de 40% de vacinas vendidas. E a gente precisa, e eu peço que nesse momento em que a gente está pleiteando o status livre de aftosa com vacinação, que o produtor faça a sua parte, como tem feito nos últimos anos. Vacine o seu rebanho até o dia 30 e notifique. Ele tem até o dia 15 de maio para notificar esse rebanho já estratificado. É importante isso para o nosso serviço, que ele estratifique corretamente o seu rebanho por idade e por sexo. Na própria nota fiscal já tem lá um espaço com as categorias para ele só preencher com o número certo de animais. Para que a gente possa avançar e possa consolidar esse mercado e abrir mercados na atividade de carne. O que acontece com quem não vacinar o seu gato? Quem não vacinar, infelizmente, nós vamos ter que autuar. Essa autuação, ela varia de... Varia não, as multas são de R$ 1.143 por propriedade e mais R$ 71,50 por animal não vacinado. Ok, muito obrigada pelas informações. Lana Francis, de Boa Vista Roraima, para o AmazonSat.